Então, vamos lá. O pronome que falta para a gente poder terminar é o pronome relativo, ok? E, provavelmente, é o pronome mais importante que a gente tem para estudar. Desses que a gente viu, acredito que os pronomes pessoais oblíquos e os pronomes relativos sejam os mais importantes, em termos de prova, não em termos de língua, mas em aparecimento em prova são os que aparecem mais. E aí, para que serve o pronome relativo? Vejam essas duas frases aqui no final do slide. O homem veio aqui, o homem era o presidente. Quando a gente fala, a gente fala dessa forma? O homem veio aqui, o homem era o presidente? Como é que a gente falaria isso? O homem veio aqui é aquele que era presidente, ou o que era presidente. Ou eu posso falar, por exemplo, o homem que veio aqui era o presidente. Não poderia falar dessa forma? Sim, sim. O homem que veio aqui era o presidente. Então, o que é que acontece? Esse que ali, ele é um pronome relativo, ok? E aí, ele está substituindo uma palavra. Qual é a palavra que ele está substituindo? O homem? O homem. É o homem, né? Já que veja que aqui em cima você tem homem duas vezes. Aqui embaixo, o homem só aparece uma vez. Tranquilo aí? Então, veja. Homem aparece duas vezes aqui em cima, aqui embaixo só aparece uma vez. Porque esse que está substituindo a palavra homem, né? Então, qual é a função do pronome relativo? O pronome relativo, ele vai introduzir uma nova oração. Repare que eu tenho aqui, né? O que veio aqui. E ele vai substituir um termo que vem antes dele, ok? Então, aqui, introduzem uma segunda oração relacionando-a com a primeira e se referem a um termo já expresso na primeira oração. E aí, nós temos esses pronomes relativos, né? Na verdade, aqui pode parecer até que a gente tem muitos, mas eu vou ter um, dois, três, quatro. Só que aqui eu tenho todas as variações possíveis deles, beleza? Eu tenho esses três aqui. Para a gente, assim, importante mesmo vai ser, obviamente, o quê, né? Porque o quê pode ser muitas coisas, dentre elas pronome relativo, por isso estudar o quê pronome relativo é muito importante. E acredito que o onde tenha lá sua importância também, mas não que os outros não sejam. Em termos de prova, acredito que só o quanto apareça pouco, né? Para dizer a verdade, eu nunca vi uma questão que envolvesse quanto como pronome relativo. Mas vamos lá. Uma coisa que é importante para a gente é isso aqui, ó. Essas três frases aí. A menina que eu gosto dela foi aprovada. A menina que eu gosto foi aprovada. E a menina de que eu gosto foi aprovada, ok? Então, retirei a bala, estava na hora. Então, eu tenho aí essas três frases. E a minha pergunta para vocês não é certo ou errado, beleza? Eu não quero saber aqui de gramática. Eu quero saber aqui de ouvido, ok? Então, se alguém fala essa primeira. A menina que eu gosto dela foi aprovada no concurso. Soa estranho para vocês? Fica estranho, pessoal. Fica estranho, muito estranho, velho. Muito estranho, muito estranho. A segunda. A menina que eu gosto foi aprovada no concurso. Aí, boa. É, mas, tipo, não sei o que é, mas para a minha cabeça dá uma ideia de, tipo, meu amigo chega para mim, a menina que eu gosto, entendeu? Como se fosse algo mais informal. Eu não sei se é verdade, mas... Professor, todas estão certas? Vamos ver. E a terceira. A menina de que eu gosto foi aprovada no concurso. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, velho, tranquilo. Então, a primeira... A menina de quem eu gosto na última, não? Oi? De quem eu gosto? A menina de quem eu gosto? Já, já eu falo sobre isso aí. Então, vamos lá. A primeira ficou ruim de ouvido. Não é, tipo, estranho para a gente ouvir. Posso confirmar isso? Que ela está estranha? Sim. Também é considerada errada, ok? Não é só estrela, é considerada errada. Na segunda, já fica algo melhor para os nossos ouvidos ou não? Sim, sim. Bem mais usual. Sim. Mas ela é errada também. Mas ela é errada também, ok? E a última que vocês falaram que fica de boa, está correta. Tranquilo? Errada. Qual é o grande problema aqui? Qual é o grande problema? A terceira está correta. Professor, eu poderia falar a menina da qual eu gosto? Eu pensei logo nisso, velho. Vai ser logo nisso. Poderia ser da qual e, como alguém tinha falado antes, poderia ser de quem, ok? Mas o ponto que eu quero que a gente veja aqui é o seguinte. Exemplos como aquele primeiro, quando a gente pensa no dia a dia, as pessoas falam e as pessoas, eu estou englobando a gente também, beleza? O professor e vocês aí, se alternam muito nas duas primeiras, beleza? Quando a gente está conversando normalmente. Se vocês começarem a reparar, reparem conversa dos outros, né? Porque é mais difícil reparar na gente. Mas reparem conversa de outras pessoas. A gente fala. É estranho pra caramba esse a menina que eu gosto dela. Porque a gente já estudou, né? Então, a gente pode até não saber explicar por que está errado. Mas tem uma impressão de que está errado. Mas as pessoas falam igual essa primeira. Só que essa primeira, como ela é muito forte, se aparecer na sua prova, você percebe logo que tem alguma coisa errada, né? Meu problema aqui é a segunda, ok? Porque essa segunda é o tipo de frase que a gente fala com frequência. Eu diria até que entre a segunda e a terceira, a gente só fala a segunda. Pra você falar a terceira, você tem que estar se monitorando. Beleza? E aí, qual o problema, né? O problema da primeira, vocês imaginam qual seja? Não, pessoal, tá errado, né? O dela, pessoal, não? O dela. O dela. O dela, né? Eu quero fazer se referir no algo meu, né? Que eu gosto. Esse dela tá errado. O segundo... O erro do segundo é algo que tá faltando, que a gente só tem no terceiro. Não é o que que está errado, não. É porque o que é que acontece? É o de. É o de que tá faltando. É o de que tá faltando ali naquele segundo. Porque, veja bem, quando eu vim pra essa frase aqui, ó. O homem veio aqui, o homem era o presidente. Aí eu transformei em o homem que veio aqui era o presidente, ok? Nessa frase aqui, se eu for separar em duas, essa última, se eu for separar ela em duas, como é que fica? A primeira, a menina foi aprovada no concurso, não é? E a segunda vai ficar como? A menina de que eu gosto foi aprovada. Veja bem, veja bem. Vamos voltar aqui. O homem que veio aqui era o presidente. Se eu for transformar essa frase aqui de baixo em duas, eu tenho o homem era o presidente e eu tenho o homem veio aqui. Se eu for fazer esse mesmo processo com essa aqui de baixo, eu tenho a menina foi aprovada no concurso e a outra é o quê? E a menina? A menina? Eu gosto. Era que eu gosto. Eu gosto da menina. Ah, eu gosto. Eu gosto da menina que foi aprovada no concurso? Não, veja bem. O que eu quero que a gente faça é o seguinte. Você tem ali, ó, vou escrever aqui no chat. Eu tinha ali a frase, o homem que veio aqui era o presidente. A frase era essa, o homem que veio aqui era o presidente. Se eu transformo essa frase em duas, vai ficar, o homem veio aqui e o homem era o presidente. É isso que eu quero. Fazendo isso nessa daí que tá no quadro. A menina foi aprovada? A menina foi aprovada no concurso e eu gosto da menina. Ok? Sim, sim, entendi agora. Peraí, mas o que seria o outro? Seria eu gosto da menina? Esse que aqui, tá substituindo que palavra? A menina. O que tá substituindo menina, certo? Então, o que eu quero que a gente faça é o seguinte. Pegue a palavra menina e jogue no lugar do quê? Então, fica como? Eu gosto da menina. Ah, entendi. Beleza? É isso. O que eu acho que vocês estavam entendendo era como se eu estivesse perguntando, por exemplo, oração principal e oração subordinada. Era isso que vocês estavam me respondendo. Mas o que eu quero que a gente veja é o seguinte. Se eu for tirar esse quê e jogar a palavra que ele tá substituindo no lugar dele, vai ficar como eu gosto da menina. E aí, o que é que acontece? Como quem gosta, gosta de alguém, esse de tem que aparecer antes do pronome. Beleza? Se no lugar do verbo gostar fosse o verbo conhecer, essa frase ficaria como? A menina que eu conheço foi aprovada no concurso. A menina que eu conheço, né? Quem conhece, conhece alguém. Isso, quem conhece, conhece alguém. Beleza? Então, é nisso que a gente vai ter que prestar atenção em relação a essa questão do pronome relativo, ok? Quando iremos começar a fazer redação. Olha, velho, vai ser difícil que a gente consiga ter uma aula de redação. Mas eu já passei pra vocês um tema e eu só recebi uma redação. Vocês podem fazer redações e me entregar, beleza? Pegar temas anteriores e me entregar que eu corrijo. Voltando aqui. Ô, professor, era isso que eu tava procurando também, os temas do Colégio Naval. Só que eu não achei, não, nas provas anteriores. Beleza, eu posso passar alguns temas pra vocês. No final da aula de hoje... Acho que é o segundo dia. Eu mando pra vocês um tema hoje. Mas voltando aqui. A menina de que eu gosto foi aprovada e tal. A gente tem que ficar atento porque se houver uma palavra dentro da oração adjetiva, não é? Que esteja pedindo uma preposição, essa preposição vai aparecer aqui antes do pronome relativo. Vejam aqui os exemplos, né? O filho pelo qual a mãe tinha amor era bom. O que é que vai acontecer? Esse o qual aqui tá substituindo que palavra? O filho. Se eu jogo o filho nessa frase, vai ficar como? A mãe tinha amor pelo filho, não é? Então, como eu tenho esse pelo aparecendo ali, eu tenho que colocar ele antes do pronome relativo. Aqui, ó. A menina com quem eu falei se mudou. O que é que vai acontecer? O quem tá substituindo que palavra? A menina. A menina. Então, eu vou falar. Eu falei com a menina, né? Então, o com tem que aparecer aqui. Me diga uma coisa. Se eu falasse assim, a menina de quem falei se mudou. Esse dia aí, ele tá errado. Está, pessoal. Porque quem fala, fala algo com alguém. Mas eu não posso falar de alguém. Foqueiro, né, pessoal? É, foqueiro. Mas eu não posso? Eu posso, não posso? Então, o ponto que eu quero que a gente veja é o seguinte. Eu mudaria o significado? Mudaria. Falar com alguém é diferente de falar de alguém. Um é companhia, o outro é assunto. Contudo, sintaticamente é correto. Ok? Então, a gente tem que ver que, às vezes, você pode mudar a preposição. Só que você vai mudar também o significado. Beleza? Essa última aqui é bem interessante. Professor de cujo nome, não me lembro, ganhou na loteria. Mas como é o pronome cujo, eu não vou falar muito agora. Mas é porque esse verbo aqui, se eu tiro esse pronome, eu tenho que tirar essa preposição. Mas isso é algo mais pra frente. Vamos só ver com calma o que é que eu quero que a gente veja em relação a essas frases. Professor? Pode falar. Professor, ainda não consigo entender. Quando que o nome... No caso do slide anterior que o senhor falou. Quando que ele exige uma preposição. Ainda não entendi quando que ele vai exigir. Vamos tentar ver aqui se vai ficar mais claro nesse slide. Beleza? Que aqui eu vou fazer passo a passo o que a gente vai ter que fazer. Vou começar com a primeira. Eu tenho aqui. A pessoa é sua amiga. Essa é a oração principal, ok? O que foi que sobrou? Que saiu mais cedo. Que saiu mais cedo, ok? Esse que, ele está substituindo que palavra? A pessoa. A pessoa. Então, se eu jogar a palavra a pessoa nessa frase aqui de baixo, no lugar do que? Como é que vai ficar? A pessoa saiu mais cedo. Então, vai ficar a pessoa saindo mais cedo. Tem alguma preposição antes de a pessoa? Não. Então, eu não coloco preposição antes do que. Beleza? Não tem preposição aqui. Não coloco preposição aqui. Vamos para o de baixo. Esta é a pessoa de que gosto. A oração principal é esta é a pessoa. O que é que sobrou? De que gosto. O que está substituindo? A pessoa. Ou pessoa, 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 pessoa. Ele está substituindo a palavra pessoa. Se eu colocar a palavra pessoa no lugar do que, como é que vai ficar? Fazendo, obviamente, as mudanças necessárias. Maria, eu gosto da pessoa. Não é isso? Eu gosto da pessoa. Eu gosto da pessoa. Então, tem preposição antes de pessoa. A preposição tem que aparecer antes do pronome. Repare que eu só coloco preposição antes do pronome se tiver uma preposição antes da palavra que for substituída por esse pronome. Ok? Como aqui é gosto da pessoa, aqui eu tenho que falar esta é a pessoa de que gosto. Vejam lá que no primeiro exemplo, quando eu falei, ah, se eu trocar gostar por conhecer, não ia ficar conheço da pessoa, ia ficar conheço a pessoa. Por isso você tiraria a preposição. Ok? Então, é por isso aqui que esse de vai aparecer. Porque o pronome está substituindo a palavra pessoa e antes de pessoa tem uma preposição. Alguém queria falar? É, eu, professor. Eu poderia também usar aquela ideia que o senhor disse anteriormente, que quem gosta, gosta de alguém ou de algo. Sim, sim. Você vai pensar dessa forma, beleza? É esse pensamento que você vai fazer. Só que o que acontece? Você faz esse passo a passo aqui e aí você vai perceber bem, tranquilo? Porque nem sempre é o verbo que pede uma preposição, beleza? Nem sempre vai ser o verbo. Sim. Nesse aqui de baixo. Aquela senhora com quem você morava era sua avó. A oração principal vai ser aqui, ó. Aquela senhora era sua avó. O que sobrou com quem você morava. Esse quem está substituindo que palavra? Senhora. Aquela senhora, não é isso? Então, se eu jogar aquela senhora aqui nessa frase, como é que vai ficar? Você morava com aquela senhora? Então, você morava com aquela senhora? Como eu tenho uma preposição antes da palavra que está sendo substituída, eu tenho que colocar uma preposição aqui antes do pronome relativo, beleza? Então, mais uma vez. Se fosse aquela senhora que eu conheço, eu não colocaria a preposição porque o verbo conhecer não pede preposição. Se fosse aquela senhora de que gosto, a preposição teria que ser de, porque quem gosta, gosta de alguma coisa. Tranquilo? Então, a questão da preposição, a gente vai ter que olhar qual é a palavra que está sendo substituída. Se a palavra que estiver sendo substituída levar uma preposição antes de si, então eu tenho que colocar uma preposição antes do pronome, beleza? Quem estava com dúvida, sanou? Ou será que a gente vai precisar de mais exemplos? Sanei, professor. Agora eu entendi. Obrigada. Beleza. Não se preocupem que aí no final do slide tem várias frasezinhas para vocês completarem, beleza? E aí vocês podem fazer depois. Eu mando o slide para vocês. Vocês fazem, tem a resposta depois. E havendo dúvida, vocês vêm perguntar para mim, ok? O emprego dos pronomes relativos. Vamos dar uma olhada. Com antecedentes expressos. Existe pronome relativo sem antecedentes expressos? Existe, mas não vamos focar nele. Vamos ficar só com os pronomes relativos que têm antecedentes expressos. Galera, só uma outra coisa antes de a gente entrar aqui. Isso aqui é importante por quê? Eu nunca vou poder falar aqui... Deixa eu ver. Eu nunca vou poder falar... Deixa eu pegar o de cá. Que eu posso substituir isso aqui por a qual. Essa frase aqui. A menina de que gosta foi aprovada no concurso. Às vezes a EPK vai fazer o quê? Vai pegar uma frase dessa e vai falar que você pode trocar por a qual. E eu não posso trocar por a qual. Eu tenho que trocar por da qual. Beleza? É isso que eu ia falar. Eu tenho que trocar por da qual. Por causa do dia. A dia da preposição de... Isso, é por causa do dia. A que seria a preposição, né, pessoal? Oi? É, o A não é a preposição. Não é a preposição. O A faz parte do... É, ele faz parte do pronome, né? Esse A no a qual faz parte do pronome. Inclusive, vocês até falaram. O professor poderia colocar de quem? Sim. Posso colocar da qual? Posso. Só que a prova, para você errar, muitas vezes eles fazem o quê? Ah, pega essa frase e diz que você pode trocar por a qual. Algo parecido na pessoa. Algo parecido. Algo parecido. Então, você acha que pode colocar. É isso, eles só pegam e falam assim, ah, você pode trocar o de que por a qual. Aí você vai falar, não, o professor falou que eu posso trocar o que por a qual. O que você pode trocar por a qual. Mas se tiver preposição, a preposição tem que aparecer junto. Então, se tiver de que, você só pode trocar por da qual ou do qual. Professor, uma pergunta. Se, por exemplo, se for uma frase igual a essa e só o que está grifado, só o que? Só o que está grifado. Só o que, sim. Aí você pode. Beleza? Aí você poderia. Agora, grifou lá, de que, não posso trocar por a qual. Beleza? Valeu, valeu, valeu. Tranquilo? E as provas gostam de fazer isso. Vamos passar aqui. Então, vamos lá. Quanto a excedente expresso. Então, eu tenho o que. As mulheres que são geniosas por natureza permanecem ótimas. Esse que aí, ele está se referindo a que palavra? As mulheres. As mulheres. Ele é um pronome substantivo ou adjetivo? Adjetivo. Não, peraí. Substantivo. 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 Nós temos, creio que, apenas um pronome relativo que seja adjetivo. Que é o pronome cujo. Ok? Então, ele é um pronome substantivo. Ele é variável ou invariável? Invariável, creio eu, pessoal. É invariável. Pensem que se eu falasse assim, os homens. Se eu falo os homens no lugar de as mulheres, permaneceria aqui. O homem. O homem também, né? E se eu fosse o homem, permaneceria aqui. A mulher permaneceria aqui. Então, ele é invariável. Ele não se flexiona de forma alguma. Ok? E ele não tem nenhuma restrição quanto ao seu antecedente. Ele pode se referir a pessoas ou pode se referir a coisas. Ok? Não vai ter nada em relação ao seu antecedente. Por exemplo, a gente vai ver alguns pronomes mais para frente, que tem algumas restrições, né? Os antecedentes têm que ser mais específicos. E aí, a gente tem algumas observações. Primeira, o relativo que só pode ser antecedido por preposição monossilábica. Então, antes de que, você só vai poder colocar as preposições que têm apenas uma sílaba. Com exceção dessas duas aqui, o sem e o sob, beleza? Só que tenham cuidado. Eu estou falando que não pode colocar um sem antes do que pronome relativo. Porque, obviamente, nós temos a locução conjuntiva sem que. Beleza? E se a preposição tiver duas sílabas, aí você vai ter que usar o qual. Nós temos ali, ó. Este é o ponto com que concordo, mas foi este sobre o qual você falou. Então, veja que como sobre tem duas sílabas, eu não posso falar sobre que. Ok? Algumas observações que a gente tem que ter cuidado, o queísmo. Reparem nisso aí, né? O carro que comprei na concessionária, que encontrei meu amigo que trabalhava lá, era bom. Vocês percebem como isso aí está um negócio estranho, né? Não está muito fluido? Ainda não está, perfeito. Aí, geralmente, quando eu peço para vocês, ah, como é que eu poderia consertar? Geralmente, vocês pensam, ah, é só pegar o qual e a qual, mas a gente pode ser muito mais sucinto. O pessoal, porque você acabou de ler a minha mente. Eu estava realmente tentando tirar os quê, eu fiquei pensando no qual, aí de beleza. Eu estava indo para o outro, você falou. Aí você acabou falando que a gente estava pensando no qual e a qual. É isso. É porque, geralmente, a gente pensa assim, ah, eu não quero repetir muito o quê, eu vou lá e usar qual. Mas vejam que mesmo que você colocasse o a qual, o qual aí, a frase ainda ficaria estranha, não é? Então, a gente pode ser muito mais sucinto, beleza? Então, na hora de escrever, inclusive, prezem por essa objetividade, né? Para deixar mais clareza no seu texto. Isso aqui é um problema que a gente tem com alguns pronomes, né? Esses pronomes de terceira pessoa geram esse problema. O que não é variável. E por não ser variável, muitas vezes a gente vai ter ambiguidade em algumas colocações. Quando você tem dois substantivos que podem ser retomados. Vejam a frase, né? Conheci o pai da garota que se acidentou. O que é que vocês imaginariam? Não estou nem falando se parece ambíguo ou não, mas ouvindo essa frase. Para vocês, quem parece que se acidentou? A garota, professor. A garota, professor. Eu conheci o pai da menina que se acidentou. Então, gente, é isso, né? O que é que acontece? Eu acho que é o pai, professor. O nome para mim é o pai. Não, é garota, pera, pera, é o garoto. O problema dessa construção é porque... Eu estava até conversando com uma aluna sobre isso uma vez. A impressão que eu tenho é que, para a gente, sempre quem está perto do quê é quem parece ser o que está sendo retomado. Então, se fosse assim, conhecer a mulher do homem que se acidentou. Pareceria que era o homem que se acidentou. Eu conheci o marido da mulher que se acidentou. Pareceria que é a mulher que se acidentou. Então, muitas vezes, a gente faz esse tipo de construção sem perceber que pode haver uma ambiguidade. E aí, o que é que acontece? O quê? Ele pode estar retomando o garoto e pode estar retomando o pai também. Tranquilo? Porque o que é que acontece aqui? Quando você está falando, se você está conversando com o seu amigo, você fala, ah, não conheci o pai da garota que se acidentou. Se seu amigo ficar na dúvida, ele vai falar, quem foi que se acidentou, e você vai responder. Só que, na escrita, você não tem essa possibilidade de consertar. Então, a gente tem que ficar atento. Nesse caso aí, eu tenho uma estratégia simples, que é simplesmente usar o qual ou a qual. Então, se eu quero me referir à garota, eu uso a qual. Se eu quero me referir ao pai, eu uso o qual. Eu só teria um problema se fosse garoto. Porque aí, o gênero já não me ajudaria. Eu teria que usar outras formas, né? Conhecer o pai cujo filho se acidentou. Eu só? Ou conhecer o filho cujo pai se acidentou. Vamos falar. Se eu pegasse esse... Eu poderia pegar esse que se acidentou e fazer como se fosse um apóstolo de pai? Um apóstolo do pai? Você, assim... Conhecer o pai que se acidentou da garota? É. Olha, poder pode. Mas eu acho que a frase ficaria um pouco estranha. O que é que você já... Se eu fosse assim... Conhecer o pai que se acidentou da garota, fica um pouco estranho. Escrito não ficaria estranho, não. Mas... Falando, acho que fica bem estranho. Beleza? Fica, né? Então, se for um garoto, no caso, se for masculino, ou se fosse mãe, né? A gente pode usar cujo. E aí você inverte. Aqui, no caso, é o filho. Se eu inverter, é o pai. Beleza? E pra gente fechar essa questão do quê? É bom a gente tomar cuidado com a outra coisa aqui. Quando o antecedente está distante, deve-se evitar o quê? Pelo bem da clareza. Então, aqui. A bebida em excesso, apesar de provocar doenças no homem, que destrói vidas, deve ser evitada. Então, aqui ele está muito distante, né? Veja que o quê é pra retomar a bebida. E aí, como ele está muito distante, a frase pode não ficar tão clara. Isso, na prática, pode acontecer. Porque, às vezes, eu trago os exemplos aqui, e vocês pensam, pô, professor, que exemplo absurdo. Eu não escreveria isso. Eu não falaria isso. Só que, repare, um dia eu estava passando pela sala, eu vou trazer um exemplo que não está exatamente errado. Não está errado. Se a gente for olhar lá, se for bem chatinho, não está errado. Mas ele não está claro. Numa primeira leitura, você se atrapalha. Eu estava passando na sala, e você já faz tempo que tirei essa foto. E aí estava no jornal a seguinte legenda. Lutador de MMA, dá soco no rosto de mulher que assediou. Num primeiro momento, quem parece que assediou? A mulher. A mulher. A mulher. A mulher. Só que, pelo que vocês conhecem, rapidinho, de mundo, pelo que vocês conhecem do mundo, o que vocês acham? Quem assediou? Bom, se for... O homem. Não, na lógica... Não, eu falo de mundo, de mundo, pô, de mundo. Porque o cara ali é um... O cara, na lógica, eu te vejo que a mulher também faz assédio, né? Porém, a gente é vendido a ideia. Pode bater, dá um tapinha na bunda. Claro que a mulher pode assediar, não estou falando isso. É isso. Mas se a gente for olhar, o que é que é mais provável de acontecer, de ter acontecido no carro... De não assediar. E foi o que aconteceu, né? Nesse caso, o que é que acontece? O lutador de MMA assediou a mulher, ela não gostou, e ele deu um soco nela. Isso foi o que aconteceu. A frase não está errada, porque você pode colocar que para ela está errada, né? Para ser a possibilidade da mulher ter assediado, seria o lutador de MMA dar soco no rosto de mulher que o assediou. Beleza? Não tem o U aqui, não tem o assediou, então dá para a gente perceber que o lutador de MMA assediou e o lutador de MMA agrediu. Só que vejam que a nossa leitura, a nossa primeira leitura é achar que foi a mulher que assediou. Beleza? Então, se todos nós, e vocês não são os primeiros alunos que eu levo isso, toda turma que eu levo isso tem essa mesma impressão que eu tive, que foi a mulher que assediou. Ok? Então, a construção está confusa. Porque o que está aqui e o substantivo que ele está retomando está só aqui. Então, é bom que a gente evite, de forma geral, colocar o pronome relativo que muito distante do termo que ele está retomando. Beleza? Porque veja que, mesmo que a frase não esteja exatamente errada, ela causa confusão. Tranquilo? Então, veja que, se eu tivesse passado rápido pela sala, não tivesse me chamado, se eu não fosse professor de português, estava até hoje aqui, achando que a mulher assediou o votador de MMA e foi agredida por isso. Porque o que me chamou a atenção... Imagina aí no jornal, pessoal. A frase está certa, né? A frase está certa, né? É, não está exatamente errada, não. Ela está certa. Quer dizer, eu não vou dizer exatamente que ela está certa porque ela está causando confusão. Vamos dizer assim, então... Mas o sentido está horrível. É, ela está certa, mas não está clara. Beleza? E foi de jornal, ó. Café com jornal. Eu não sei se ainda existe o Café com jornal, era na Band. É da Band, é da Band, é da Band. É isso. Não sei se ainda existe porque essa foto é velha. Pode falar, alguém falou aí? Se eu tivesse inserido no texto e o parágrafo estivesse bem explicativo, aí não teria esse problema se caísse em questão de interpretação, né? Ou teria? Você está falando o quê? Eu não entendi direito. Se ele considera... Por exemplo, é uma questão de interpretação. Ele quer saber se tem ambiguidade ou não. Só que ele não especifica se é isolado ou inserido em um parágrafo. Mesmo dentro do texto, acho que dá para considerar uma questão de ambiguidade. Beleza? Dá para considerar. Inclusive, não exatamente com pronome relativo, mas teve uma vez que a prova da SPCX fez isso. A frase, eu não esqueço, a frase era assim... Acho que era Massacre contra o Preso. Não sei se era exatamente essa. Mas era uma frase que, tipo, dentro do contexto, você conseguiria entender. Mas ela estava ambígua. E aí era uma questão sobre isso. Qual a frase que estava ambígua e tal. Então, acredito que eles cobrariam isso. Mesmo que dentro do contexto você conseguisse escolher qual dos dois significados é o significado certo, ainda assim há ambiguidade. Ok? Entendi, professor. Obrigado. E se eu botasse assim, o homem, aposto, que assediou, deu um soco na cara da mulher, você acha que geraria para a banca a ambiguidade? Eu acho que não. Não, nesse caso não geraria. Nesse caso não geraria. Não é nem para a banca. Veja se a frase fosse lutador de MMA que assediou, né? Me está tranquilo. Dá soco no rosto de mulher. Super tranquilo. Você consegue... Porque o que acontece? Quando você pega esse que assediou e joga para cá, para perto de lutador de MMA, ele só pode estar retomando lutador de MMA. ok? Como aqui ele pode estar retomando mulher gera esse problema. Veja aqui, sei lá, acho que se fosse cachorro aqui, se bem que ainda ficaria estranho, né? E só uma última observação. Se você desloca para cá, ele não seria aposto. Beleza? As orações adjetivas não são aposto. Mas, nesse momento, acredito que chamar de aposto não está atrapalhando. E aí, galera, última coisa para a gente ver, que a gente vai ver com mais clareza mais para frente, é o que pronome relativo e o que conjunção integrante. Para você diferenciar, se você estiver na dúvida. Porque é uma possibilidade. Por exemplo, a EPICAR não costuma ter questões sobre um único assunto. Costuma ter, tipo, a letra A é acentuação, a letra B é crase, a letra C é pontuação, né? Mas um assunto que muitas vezes aparece em uma questão única é o que? Além de, tipo, análise sintática do período, dessas coisas, mas função de Q é algo que pode aparecer. Então, às vezes, pode ser que você precise distinguir qual é o tipo de Q, qual é a classe morfológica, a depender do caso, qual é a função sintática. E um dos casos que a gente vai ver é o Q como pronome relativo e o Q como conjunção integrante. Ok? O Q pronome relativo, ele pode ser substituído por o qual. Qual desses dois vocês acham que eu posso substituir por o qual? O de cima. O de cima, né? Então, eu encontrei o homem qual estava devendo o curso e o de baixo, não dá. Eu disse ao homem o qual se afastasse dela, a gente percebe que não rola, né? E aí eu posso ter uma outra estratégia para poder identificar o que como conjunção integrante, que é substituir toda a oração, beleza? Substituir toda a oração pela palavra isso. Então, eu posso falar eu disse isso ao homem. Sim, sim. Então, isso aqui é uma conjunção integrante. Só se eu citar antes o que eu disse, né? Não, eu não estou falando do ponto de vista semântico, não. Estou falando do ponto de vista sintático. Ah, sim, sim, sim. Porque veja bem, aqui em cima, encontrei o homem isso. Vê que aqui em cima não dá? Tipo, não é nem questão de semântica, é questão que, tipo, você não vai falar, né? Então, é isso. Quando você consegue fazer essa transformação, isso aqui é uma oração substantiva, então, provavelmente é uma conjunção integrante, beleza? E aí, a gente fecha o pronome que. O pronome que dos pronomes relativos é o mais importante. Ele vai ser o mais importante porque você tem um monte de que por aí. Então, obviamente, ele vai ser o mais importante. Nós temos ainda o pronome o qual. A sociedade no seio da qual me eduquei fez de mim um homem a sua afeição. Esse a qual está substituindo que palavra? A sociedade. A sociedade. Então, eu tenho me eduquei no seio da sociedade, por isso que ele tem um da qual. É um pronome substantivo também, como eu já falei para vocês, apenas cujo é um pronome adjetivo, mas ele já é variável. veja que aqui é sociedade, por isso eu uso da qual. Se fosse povo, eu usaria do qual. Se fosse as sociedades, seria das quais. Então, é um pronome variável. E ele tem uma restrição. Ele vai ser sempre empregado no lugar do que, desde que esse antecedente seja um substantivo. Ok? Então, eu vou poder usar o qual quando o antecedente do que for um substantivo. Se for um pronome, por exemplo, já não se recomenda. E outra coisa, nesse caso que eu vou falar agora é uma recomendação, não é exatamente certo e errado. Há uma preferência para o uso do qual e a qual quando há uma preposição antes. Beleza? Há uma preferência quando há uma preposição. Contudo, não é obrigatório. Você pode fazer o uso sem a preposição antes, sim. Tranquilo? Vamos ver aqui o quem. Conheci uma musa por quem me apaixonei. A justiça a quem devo obediência é meu guia. Não duvidou recolher a casa verde a própria mulher a quem amava com todas as forças. Esse pronome aqui já tem umas coisinhas interessantes para a gente. No primeiro caso ali, o quem está substituindo que palavra? Musa. Musa. No segundo, justiça. No terceiro, eu acho que é mulher. 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 É um pronome substantivo. É um pronome invariável. Se no lugar de mulher fosse homem ali na última, o próprio homem seria a quem de qualquer forma. E ele tem uma restrição no seu antecedente. Você obedece a uma pessoa, certo? quando você vai obedecer. Você obedece a uma pessoa. Então, o pronome quem? Ele vai se referir, ele só pode substituir pessoas, veja aqui, musa, mulher, ou então uma coisa personificada. ok? Então, para usar o pronome quem, eu tenho que usar substituindo uma pessoa ou uma coisa personificada. Beleza? Agora, qual é o lado bom? Não, eu acho extremamente improvável que a gente use o quem para falar de algo que não seja pessoa. Beleza? Acho que no nosso dia a dia, quando a gente vai usar quem, a gente sempre se refere à pessoa. Tranquilo? Então, acho que isso aí não é dor de cabeça para a gente, não. Quem só pode usar para a pessoa ou para a coisa personificada. Agora, vamos dar uma olhada aqui na justificativa dessas preposições? Por que eu tenho uma preposição aqui antes do quem nessa primeira frase? Porque quem obedece é obedecer a alguém. Na primeira, conheci uma musa porque me apaixonei. Ah, porque se apaixonei é por alguém. É isso, né? Então, como eu tenho me apaixonei pela musa, a preposição por aparece antes de musa, então ela tem que aparecer antes do quem. No de cá de baixo, quem deve obediência, deve obediência a alguém. Não é isso? Você falaria eu devo obediência a meu pai. Então, quem deve obediência, deve obediência a alguém. Então, por isso essa preposição aqui aparece. Agora, e aqui? Amava com todas as forças. Quem ama, ama alguém ou ama a alguém? Quem ama a alguém? a alguém? Então, você falaria, por exemplo, amo meu pai ou amo a meu pai? Amo meu pai. Com preposição ou sem? Com ou sem preposição? Sem. Sem? As duas formas estão certas, né? A gente vê com mais clareza se em vez de uma pessoa se for uma coisa. Você falaria eu amo chocolate ou eu amo a chocolate? Sem a preposição. Sem a preposição, né? Então, o pronome, o verbo amar, ele não pede preposição. Chocolate. Beleza? Ele não vai pedir preposição. Só que eu tenho uma preposição antes do quem ali. E aí, o que é que acontece? Esse pronome, ele tem uma especificidade que ele sempre vai pedir uma preposição. E aí, o que é que acontece? Quando, quando o verbo não pedir uma preposição, então, você vai usar a preposição a, ok? Então, repare aqui. Apaixonar pede a preposição por. Então, você vai usar a preposição por. Substantivo obediência pede a preposição a. Então, você vai usar a preposição a. Se fosse o primeiro exemplo, aquele do gostar, gostar pede a preposição de. Então, você usa a preposição de. Só que amar não pede preposição nenhuma. Então, você coloca a preposição a. Beleza? Sempre que o pronome relativo quem aparecer, ele vai aparecer preposicionado. Quando não tiver nenhuma preposição de forma obrigatória, você vai usar a preposição a. Ok? Então, aqui o relativo quem é sempre precedido por preposição, mas por questões de eufonia não se usa a preposição sem antes dele. Beleza? Então, a gente não vai usar sem quem, mas a gente sempre usa uma preposição antes do pronome quem. Chegamos ao pronome cujo. Gosto muito desse compositor cujas músicas sei de cor. Estes são os políticos em cujas promessas acreditei. que a gente já viu aqui. Então, veja o que acontece. Cujo ele vai dar sempre uma relação de posse. Beleza? Eu vou falar aqui o compositor tem a música. Beleza? então, quando tiver o pronome cujo você sempre vai fazer o seguinte você tem aqui a primeira frase gosto muito desse compositor ok? Quando tiver o pronome cujo você vai pegar e vai fazer isso aqui música do compositor e vai jogar na segunda frase e aí vai ficar sei de cor as músicas do compositor ele sempre vai dar ideia de posse você só usa cujo se houver ideia de posse ok? É um pronome adjetivo único desses pronomes que é adjetivo ok? É um pronome variável tranquilo? Então, ele vai ser um pronome aqui variável veja que eu tenho cujas e ele poderia ser cujo e ele vai dar essa ideia de posse ok? Então, você só vai usar cujo quando tiver ideia de posse e lembrando eu não posso trocar cujo por quê? Nunca beleza? Se o cujo tiver bem empregado eu não posso colocar que se o que tiver bem empregado eu não posso colocar cujo beleza? Então, você só prova colocar pegar uma frase e destacar um cujo e trocar por quê mesmo que pareça que aquilo está correto provavelmente não está beleza? A não ser que ele mude a frase mas se é a mesma frase e a única mudança que você faz é trocar cujo cujo por quê está errado tranquilo? O pronome cujo ele é um pouquinho diferente e aí vamos dar uma olhada aqui como é que a gente vai ver se eu uso preposição ou não antes de cujo estes são os políticos em cujas promessas acreditei o que é que eu vou falar? políticos têm as promessas os políticos possuem as promessas eu tenho uma ideia de posse mesmo que seja uma posse figurada eu tenho uma ideia de posse por isso que está correto esse uso de cujo aqui então eu tenho estes são os políticos não é? e aí na frase de baixo eu tenho aqui em cujas promessas acreditei no lugar desse em cujas você vai fazer o seguinte você vai colocar promessa dos políticos beleza? então no lugar do em cujos você vai colocar promessa dos políticos então ela vai ficar acreditei nas promessas dos políticos não ficaria assim? sim, sim sim, sim ficaria assim eu tenho eu acreditei nas promessas dos políticos por isso eu tenho que colocar essa preposição em aqui beleza? porque vai ficar eu acreditei nas promessas dos políticos por isso tem que ser estes são os políticos em cujas promessas acreditei beleza? e uma última coisa antes de a gente avançar aqui é o seguinte isso aqui cadê? no Cabo A6 tem a Praça da Mangueira cujo o entorno conta com diversas opções de diversão eu posso falar que a Praça da Mangueira possui o entorno mesmo que metaforicamente a ideia de posse está presente? eu moro aqui eu moro aí como vocês é? então você pode até confirmar aí sobre os entornos dessa praça eu não conheço eu moro aqui perto eu moro no Redgate mas essa praça está meio que tá ligado? é imagina mas o que eu quero que a gente veja é o seguinte quando eu coloco a Praça da Mangueira cujo o entorno tem a ideia de posse o uso do cujo não tá errado só que eu tenho um erro aqui até grosseiro que é isso aqui cujo o está errado é você coloca artigo depois e antes do cujo da pessoa isso você não vai colocar artigo nem antes nem depois de cujo nem de cujo obviamente ok? sempre está errado eu lembro que uma vez caiu uma questão assim acho que era no colégio naval eu acho que era uma questão sobre pronome relativo e aí tinha várias questões várias alternativas para você analisar e aí uma das alternativas era isso tipo se você lê esse rápido sem prestar atenção estava tudo certinho tinha a ideia de posse a preposição estava bem empregada só que o erro era justamente esse que era o cujo e aí muitas vezes quando a gente está lendo a gente lê assim tipo a praça da mangueira cujo o entorno mesmo que tenha dois os você lê os dois juntos e aí você pode se passar beleza? então fique atento sempre que tiver cujo o você já pode considerar errado não existe uma possibilidade eu nunca tinha pensado nisso a gente falou a gente falou junto é na hora de falar a gente acaba falando junto o nome disso é crase beleza? o que a gente chama de crase é um fenômeno genérico beleza? que serve para qualquer vogal quando você tem duas vogais juntas e você pronuncia como uma o nome desse processo é crase só que a gramática normativa trata como crase apenas a junção da vogal A beleza? mas é isso que acontece então gente o que eu quero que que a gente fique atento é isso beleza? isso vai facilitar a nossa vida porque você vai bater o olho apareceu isso você não precisa nem ler você não vai precisar nem nem olhar aqui ah tem a ideia de posse preposição você nem precisa ver isso tá lá o O tá lá o A já pula tá errado beleza? então artigo perto de cujo cuja tá errado se tiver do lado direito obviamente tá errado beleza? do lado esquerdo estaria errado também se fosse o cujo por exemplo a não ser que você estivesse substantivando mas é porque pode vir uma preposição A aqui antes ok? então por isso que a gente tem que focar no que vem depois aí a gente tem quanto? um pronome então você tem aqui o pronome quanto? é um pronome substantivo ok? é um pronome variável e o antecedente dele vai ser sempre um indefinido todo todo o tanto ok? esse pronome aqui a gente vai ver lá na frente ele só pode ser sujeito ou objeto direto isso faz com que nunca haja uma preposição antes dele e aí por não haver uma preposição antes dele creio eu que seja por isso que ele apareça muito pouco em prova ok? não lembro de uma questão se você pedisse pra eu trazer uma questão que traz esse pronome aí não conheço chegamos aqui em um pronome bem bem chatinho pra gente é o pronome onde? eu vou fazer o seguinte aqui só um minuto eu vou tirar esse segundo exemplo porque ele poderia dar uma dorzinha de cabeça na gente pra gente não poder perder muito tempo aqui vamos lá pronome onde? a cidade onde moro é linda o lugar onde vais é perigosíssimo é um pronome substantivo invariável e ele tem uma restrição cidade é um lugar cidade é um lugar e lugar é um lugar esse pronome aí ele só pode se referir ele só pode se referir a um lugar um lugar real pode ser um lugar virtual mas nesse momento vamos ficar aqui no lugar real beleza? e muitas vezes a gente a gente usa onde? com a ideia que não é de lugar principalmente quando a gente tá falando né? então assim tipo poxa uma situação onde eu não sei o que fazer percebe que a gente às vezes fala assim ou tô numa situação então o lugar que você tá falando pode ser mesmo que genérico mesmo que não especifica nada pode ser também? pode pode veja que lugar a palavra lugar é justamente genérico dessa forma como você falou certo tem que ser um lugar beleza? e um lugar real ok? então quando a gente fala assim poxa tô numa situação onde eu não sei o que fazer é comum que a gente fale esse tipo de coisa mas situação não é um lugar beleza? então a gente tem que ficar atento a a essa a essa forma ficou uma negação também porque aqui na Bahia eu acho não sei veja bem ó essa questão do do aonde isso é algo muito particular nosso e hoje em dia eu nem sei se ainda fala mais assim vocês ainda falam isso? tipo alguém fala assim ah você seu seu time vai perder pro meio eu ia falar aonde? não fala assim eu falo aonde eu falo aonde isso aonde é né isso muito tempo que falavam né eu não sei eu não sei se eu ainda falo mas já falei bastante é mas é um uso informal beleza? isso é informal a gente não vai se preocupar com isso que obviamente na sua redação não vai aparecer acredito até que que o pessoal do Sul e Sudeste nem conhece a isso há muito tempo tinha uma propaganda eu acho que era do HSBC mas não tenho certeza não que era um cara era um cara de outro tinha com vários estados né mas a propaganda que se referia aqui a a Salvador o cara chegava pra mulher um turista né e aí ele tava pra pra voltar pra pra terra dele e aí ele queria levar né a baiana pra casar com ele e aí ele começa a a pedir a mulher nem namoro coisas desse tipo e a mulher só respondendo aonde aonde e ele falando ah lá tipo sei lá em Brasília isso e aquilo ela aonde aí fechava né só quem mora na Bahia sabe que aonde é não então é isso mas eu não lembro de ter ouvido falar né mas vocês ainda falam então ainda não saiu completamente de moda não mas esse aonde como negação não não tem a ver com o que a gente tá pensando aqui não professor eu acho que aonde nunca vai sair de moda vai por mim porque a maioria do pessoal aonde pelo menos aqui pelo menos em locais em que eu frequento fala isso principalmente ali aonde se saia professor agora se ligue o conceito de aonde também é lugar só que em transição em movimento eu vou dizer que é isso isso o que é que acontece o que é que acontece o aonde e onde são a mesma palavra beleza deixa eu acender a luz aqui do carro aonde e onde são a mesma palavra beleza eu não tô eu não tô falando de palavras diferentes não é a mesma coisa e e por que eu tenho essas duas formas onde é a forma sem preposição e aonde é a forma com preposição ok só que a gente escreve uma junta e nos outros casos a gente não coloca separado e aí Álvaro falou essa ideia de transição de movimento a preposição a é uma preposição que dá a ideia de movimento ok então por isso você vai usar aonde com verbos que deem a ideia de movimento e aí vai ser o que que é o verbo ir você vai aonde você foi aonde o verbo chegar você pretende chegar aonde beleza ou até o verbo voltar você voltou aonde beleza tem um tema que ficou na moda nos últimos tempos que foi não que eu vá mas hoje é aonde tá certo aí seria aonde onde sem o A complicado mas também não combina muito não que eu vá mas hoje é onde mas veja bem por exemplo o verbo morar tem a ideia de movimento não não tem né então mora onde por isso que eu em vez de pensar na ideia de movimento eu prefiro pensar na ideia da preposição quem mora mora em algum lugar não é isso? sim sim quem está o verbo estar quem está está em algum lugar não é? sim então você vai falando no verbo estar o caso do verbo ir é mais chatinho quem está está em algum lugar quem mora mora em algum lugar então você vai falar você mora onde você está onde só que o verbo ir quem vai vai a algum lugar às vezes a gente fala ir em algum lugar só que esse uso é considerado errado você vai a algum lugar ok? então você vai aonde não é? o verbo chegar a gente muitas vezes usa chegar em só que o correto é chegar a então você chegou aonde ok? esse uso aí independente de ser pronome ou não se ele for tanto que os exemplos que eu estou dando não estou nem dando exemplo como pronome estou dando exemplo como adverbo então onde você usa quando tem a ideia de um lugar estático um lugar parado e aonde você vai usar quando tiver a ideia de movimento porque esse a é a preposição a ok? a gente fecha aqui com esses dois últimos que vão funcionar opa vão funcionar como pronome relativo né? como vai ser uma ideia de com que a maneira com a qual eu quando uma ideia de em que beleza? vou fazer o seguinte a gente